Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória. Aleluia! 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 O prazer é me derrubar, vivado em Ti eu estarei, possuês o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, a orarei, a Ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, esconder os Teus braços, ó cara. Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei. Tu é santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Obrigado.